Aqui, no Futura. A seguir, o Bom Jeitinho Brasileiro. Assista agora a segunda edição do programa vencedor do Pitching 2005. Uma seleção de projetos do Canal Futura. A notícia é impactante. Sherlock Holmes não é Sherlock Holmes. A mente que realmente desvende os mistérios é... Como é que isso foi acontecer? Eu criei o caráter de Sherlock Holmes. E como você fez tocar a parte? Michael Caine e Ben Kingsley numa história nada elementar. Quem mais sabe disso? Então divirtam-se com Sherlock e eu. Boa sessão para todos. Sherlock e eu. Cartaz do Cine Conhecimento. Nesta sexta, 11h30 da noite. No Futura. Em Moçambique, uma parceria com a Soico TV faz você encontrar grandes nomes. Podemos dizer que na sua vida, literatura era coisa do destino. O próprio encontro entre os meus pais foi sob o signo do livro. E dentro ou fora de casa, inspirações não faltaram aos livros de Nelson Saute. Há uma magia qualquer que eu não sei explicar. Umas palavras. Apresentação via Correia do Lago. Nesta sexta, 10h da noite. No Futura. A programação do Futura oferece educação, serviços e informações úteis ao seu dia a dia. Canal Futura. Junto com você na construção de uma vida melhor. A Bayer Sharing Pharma faz parte dessa ideia. 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 Obrigado.